Olá, Dacimores, Dacilover, estamos começando o Dacipode, hoje recebendo o pastor Kleber Lucas, ele que vem falar sobre espiritualidade, amor, comportamento, é uma honra recebê-lo aqui, pastor. Que prazer, doutora Dacir, um prazer muito grande estar aqui no seu programa e estou feliz demais. Muito obrigado, primeiramente eu queria dizer que você está muito elegante. Muito obrigado, muito obrigado. É um menino que nasceu em São Gonçalo. Isso, na favela da Coreia, em São Gonçalo, no bairro do Pita. Vizinho é Niterói? Vizinho é Niterói, eu morei um tempo em Niterói, exatamente, mas eu sou de São Gonçalo. Você é de São Gonçalo? Natural dali. Como é que nasce essa sua percepção sobre essa espiritualidade, essa religiosidade? A minha espiritualidade, ela nasce muito na maternidade, na criação, o meu contato com minha mãe, uma mulher que não tinha uma expressão religiosa, mas aquele carinho de estar cantando, nos embalando sempre nessa coisa do cuidado, a figura do sagrado está muito ligada à maternidade pra mim, mais do que até mesmo à paternidade. Interessante. Você inicia suas palestras com que idade? Na verdade, sim. A palestra começou a partir de 25, 26 anos de idade. Você sentiu a necessidade de reverberar esse seu conhecimento? Começou a estudar aí? Exatamente. Eu passei a minha vida toda vivendo dois viéses de espiritualidade. Primeiro, pro lado da minha avó, a mãe da minha mãe, que era evangélica, uma mulher de oração, do PT Costal. E, do outro lado, tinha o meu pai, que era do Candomblé. Então, eu vivi essa diferença, ou essas experiências diferentes, mas que, de alguma forma, convergiam na minha formação, na minha visão de mundo. E, depois que eu vivi essa minha experiência no cristianismo, eu quis compartilhar e me preparei pra isso e me tornei um pregador e cantor também pelo Brasil Afonso. Qual foi o seu primeiro sucesso, Pastor Kleber Lucas? Eu acho que foi, pro Brasil todo, foi a música Deus Cuida de Mim mesmo. Que eu gravei essa música em 98, já tinha uma caminhada com muitas músicas gravadas por outros cantores, mas Kleber Lucas, enquanto uma figura que estava ali sendo apresentada como cantor, antes eu era compositor de outros grupos, de outros cantores. A música Deus Cuida de Mim deu um boom, assim, na minha carreira. E eu comecei... Até hoje eu canto essa música. Você pode cantar um trechinho dela pra gente? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É isso. Você tem uma voz, realmente, musicista de quem... Eu tive o privilégio de cantar essa música com Caetano Veloso, novamente, regravar no final do ano passado, estava na novela das sete. Tem no YouTube isso? Tem no YouTube, está aí. Ah, então eu preciso ver. Está lido, doutor Darcy. Você também é um historiador, não é? Sim, sim. Que te formou em História. Isso, eu fiz teologia e o meu mestrado foi em História Comparada, onde eu estou fazendo agora o doutorado em História Comparada também. E eu trabalho, é um objeto muito interessante, século XIX, estou feliz demais nesse caminho também de historiador, de você poder juntar a sua fé ao conhecimento e você fazer esses diálogos possíveis. Qual é o seu grande propósito, um fundamento de mudança no ser humano? O que você imagina e prega? Eu prego o amor. Eu prego que todo ser humano tem uma coisa nele que aponta para o sagrado, para a subjetividade, para o encontro com o sagrado. E o sagrado vai ter muitos nomes, porque são experiências religiosas do sujeito, de cada sujeito. Tem aqueles que não são religiosos, mas de alguma forma, como Sartre fala, vai se autenticar de alguma forma. Mas eu prego sobretudo essa essência da mensagem do sagrado, que eu preciso ter uma conexão que me verticaliza, mas eu também preciso humanizar essa experiência, senão ela não é legítima. Humanizar já é pregar a religião. É pregar a mensagem, por exemplo, dentro da minha experiência religiosa no cristianismo, a mensagem que Jesus nos deixou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse Deus que é invisível, que tem muitos nomes, ele é visibilizado no meu contato na verticalidade. Quanto mais humanidade eu tenho, mais conexão, mais conectado eu me aproximo do sagrado, que é invisível, inclusive. Existe uma dispersão nos tempos de hoje muito grande, dessa aproximação com o nosso Cristo, com essa fé que pode ser praticada. Como é que você vê essa evasão, as pessoas às vezes furtivas ali, não, no curto, como é que é isso? Eu acho que, doutor Darcy, que algumas pessoas vão se desapontando muito com a religião. Mas o que nós precisamos entender é que o grande religare não são as estruturas. O grande religare é a sua conexão com ele, com a mensagem dele, o que ele deixou de mensagem. Ame a Deus, cuida do seu próximo. E às vezes, porque a gente não vê alguns segmentos respeitando isso, as pessoas vão se desapontando. Elas vão se desapontar de alguma forma. A gente está sempre se desapontando na vida, com pessoas, com coisas, com instituições. Mas a mensagem essencial é, ame o seu próximo, cuida do seu próximo, respeita o seu próximo. Eu concordo com você. Você acredita que, às vezes, um discurso, uma narrativa de promessas, que são apenas terrenas, podem confundir a cabeça das pessoas? Podem, sim, especialmente quando isso não se cumpre. Mas o fato é que existe uma grande parcela da sociedade, do mundo hoje, que está desprovido desse cuidado, às vezes, social. Então, essa coisa de você, quase que uma utopia possível de você saber que Deus está cuidando da sua vida, que você pode realizar sonhos, que você pode, inclusive, sonhar. Porque, às vezes, o mundo está tão difícil, tão desafiador, que as pessoas não conseguem nem ter ambiente para sonhar. Então, é importante ter essa mensagem de uma utopia possível, através da fé, através da oração. Que é alimento, né? Que é alimento, que renova. E eu acredito que milagres acontecem, sim, na vida de muitas pessoas. Eu vivo isso na minha vida e acredito que pessoas também podem viver essa experiência. Eu acredito. Quem é seu apóstolo, assim, de referência? É o Tomé. Apóstolo Tomé. São Tomé. São Tomé. É porque eu me identifico com ele. Porque ele é um homem de fé, mas que tem crise de fé também. Então, eu me vejo, eventualmente, muito embora concordo sendo uma pessoa de fé, de oração, que lê, que estuda, que busca, eu me vejo nos meus conflitos quando eu não tenho resposta como ser humano. Então, o Tomé é uma figura que me aproxima muito daqui de como eu vejo aquela comunidade de Jesus ali, dos doze apóstolos. É um homem que uma hora crê e daqui a pouco ele começa a duvidar e ele fala, me ajuda na minha falta de fé. Ele fala isso, né? É exatamente essa coisa do Tomé, dele ser, às vezes, ele naufragar um pouco na fé. Como é essa sua criatividade em fazer as suas músicas? Você se dá o tempo de, em casa, à noite, através de uma leitura, de uma passagem da Bíblia, despertar para uma composição? Isso, através de experiências que eu estou vivendo, de sucesso, de coisas maravilhosas que acontecem, através de experiências das minhas próprias fragilidades, a maneira como eu vejo o mundo, às vezes, me desperta muito a fazer música, de querer ser uma resposta para o sofrimento humano. Então, uma música minha, quando eu canto Deus Cuida de Mim, esse mim não sou eu apenas. São todas aquelas pessoas que vivem, às vezes, dentro de precariedade, com dificuldade na vida. Essas pessoas precisam dessa certeza de que Deus está cuidando. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então, a minha música nasce muito desse olhar que eu tenho sobre a minha vida, mas também sobre o meu próximo. A gente vive em um mundo hoje de pessoas muito tomadas de ódio uns com os outros, tem a questão racial, tem a questão de gênero. Isso também você cuida de abordar para alinhar pensamentos de, vamos dizer assim, de uma comunhão entre todos, não é? Especialmente por ter um olhar também como historiador, nós precisamos entender que, em se tratando de Brasil, o laicismo é uma das grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. Então, você ter a sua experiência não pode se tornar uma coisa tão absoluta para você que se torna intolerante à experiência do outro. Então, essa caminhada contra a intolerância religiosa é uma caminhada que eu faço já há mais de dez anos, partindo do princípio de que você não precisa acreditar igual para conviver. E nós precisamos, num Estado Democrático de Direito, entender que cada ser humano, cada brasileiro tem seu espaço, tem seu direito de crer ou não crer. E cada espaço religioso precisa ser respeitado e não aviltado, vítima de ódio ou de intolerância religiosa. Então, nós vivemos no Brasil hoje uma incidência muito grande de espaços, especialmente de religiões de matiz africana, que vem sendo aviltado, vítima de ódio e de intolerância religiosa. Então, ter essa mensagem, não apenas você não concordar com o ódio ou com essa coisa da intolerância, mas você verbalizar isso, você se posicionar. Porque, às vezes, o silêncio é conivente. Às vezes, o silêncio é um silêncio político. Eu não quero me envolver. O que as pessoas vão achar eu, sendo um pastor batista, estar defendendo o direito das casas de terreiro, das casas de santo, do candomblé? Então, ter um posicionamento, sobretudo nós que temos uma visibilidade nacional, que temos uma expressão pública, nós precisamos publicamente marcar esse lugar de eu sou contra a intolerância religiosa, eu sou contra essa coisa do ódio, odioso, esse fundamentalismo, esse extremo fundamentalismo que tem gerado tanto conflito, que tem dividido tantas mesas no Brasil. Por quê? A gente, às vezes, se pergunta qual natureza habita no ser humano para ter essas atitudes rebeldes, até doentias. Às vezes, uma pessoa tem uma experiência religiosa e, porque ela está tendo essa nova experiência, ela se isola, inclusive, da família dela, da avó, porque ele está numa igreja e a avó é do candomblé, então ele não pode falar com a avó, não pode falar com a tia, não pode falar com o pai, nem sentam mais à mesa. Por que isso? Se o propósito da religião é de nos religarem, é nos reconectar. Então, se eu tenho uma experiência com o sagrado, esse sagrado me devolve para ser uma pessoa melhor. A experiência da fé, ela precisa me devolver para as pessoas como uma pessoa melhor. Senão, ela precisa ser questionada na sua natureza. Eu acho muito importante esse novo momento sendo trazido pela palavra de quem foi uma pessoa que conviveu em ambiente de classe média baixa e que conseguiu também, por sobrevivência, subverter todo aquele questionamento que as pessoas falam de superação. E o pastor Kleber Lucas, como todo ser humano, é uma superação. Isso é muito bonito e exemplar, não é? Eu fico feliz, doutor Darcy, por ver também na minha família hoje, eu sou a segunda pessoa da minha família que entrou numa universidade. Eu sou filho de pais analfabetos que não estudaram. E hoje, na minha família como um todo, eu tenho vários primos, irmãs, minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhos que estão na universidade, que foram estudar, que se viram inspirada na minha trajetória. E é lindo poder ver a história sendo ressignificada a partir de movimento, de mudança mesmo, que às vezes é um movimento que eu tenho que fazer. E também eu não posso negar o fato de que a fé me sustentou muito, me deu muita força para vislumbrar, para olhar para aquela realidade que eu estava e poder transformá-la e poder acreditar que ela podia ser transformada. Como é que você orientaria, assim, por experiência própria, essa relação entre ser humano e fé? Onde é que nasce essa chavezinha? Onde é que ela vira para a pessoa ter essa intuição, essa resiliência? Eu acho que está aí, né? A gente vai percebendo a vida, mas eu gosto de marcar bastante isso, porque a experiência religiosa não é uma coisa, não é um pacote feito, que vem para a pessoa, que eu vou te passar o que é experiência religiosa. Não, a pessoa tem a experiência religiosa. Ela só se torna mais sensível à presença de Deus na sua vida, na sua trajetória, de Deus como pai, mãe, como essa presença que se faz presente, muitas vezes através de pessoas ou através de uma experiência particular. De qualquer forma, a experiência é a pessoa que tem. Eu não posso trazer um pacote doutrinário e dizer você vai experimentar Deus dessa forma. Não, você experimenta Ele e você valoriza isso, você desenvolve um relacionamento consagrado dessa forma. Bacana, bacana, porque você coloca ali as armas para serem usadas no sentido dessa fé crescer. Exatamente. Vai experimentando, vai vivendo isso. Tem aqueles que dormem durante uma palestra, não tem? Eu já dormi, eu já dormi. Muito bom, doutor Dacir. Eu já dormi no meio da palestra. Você falou em faculdade, só para lembrar as pessoas que às vezes assistem aqui as minhas entrevistas, eu fiz duas faculdades, não fiz a terceira porque acabou o tijolo. Estão brincando. Desculpa, eu fiz apenas ser agradável. Mas me fale, me fale em conceito da sua alma, do seu espírito, quais são os novos projetos agora do pastor Kleber Mucas? A gente estava falando sobre música, a música está sempre na minha vida, compondo. Eu tenho um segredo assim, novíssimo, não sei se eu posso falar. Influência musical, é geral. É, é música americana, eu gosto para o americano, a Soul Music. Soul Music? É, All Green. Dos anos 80, concordo. Exatamente, All Green, o Jackson 5, né? Nossa! Marvin Gaye, essa turma toda aí, eu ouvi, bebo muito dessa fonte. No Brasil eu gosto muito, eu gosto do Gil, gosto do Caetano, gosto do Javan, do Milton, que são esses professores, aqueles que vieram antes de nós e deixaram um legado incrível. Do Tom Jobim também, que eu gosto muito. Eu vou vivendo tudo isso aí. A minha música, ela nasce, agora, a minha música também nasce da música brega. Olha só! Na década de 70, eu não posso me esquecer da década de 70. Estamos falando aí de quem? O Daí José? O Daí José, Jane Orandir. Jane Orandir, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, olha só, essa turma todinha ali. Depois teve uma música brasileira também que eu não posso esquecer, que é o Belchior, que é uma grande referência. Sim, se é isso, Belchior. Exatamente. Então, tem essas... Bebeto, você sabe que do Rio de Janeiro... Sim, eu sou amigo do Bebeto. Você é amigo do Bebeto? Tem uma foto com o Bebeto? Olha, que maravilha. Gerson Kim Combo também, que faleceu recentemente. Sim, sim. Cassiano. Cassiano, Timar, Carlos da Fé. Carlos da Fé. Sandra de Sá. Verdade. Né? Betânia Gal. Alcione. É, Alcione. Então, a música passa por tudo. A nossa música brasileira, na verdade, é muito sonora e muito rica. Muito rica. E a gente fazendo, assim, uma viagem ao passado, nas motrizes do Candomblé, ali estão as grandes percussões, os grandes sons. É, o meu ritmo, o meu som, essa coisa da música sincopada, ela deve muito à minha experiência também de ser criado nos terreiros. Meu pai era do terreiro, então eu vivia nos terreiros, nas festas, na comida. Eu fui criado na favela, então, às vezes não tinha comida em casa. Quando não tem comida em casa, você vai direto para o terreiro, que lá tem comida sem. Lá tem um bominho para comer. É, ninguém pergunta qual a tua religião. Eles vão, a mãe ou o pai de santo, vão fazendo comida e dá comida para a gente. Então, eu tenho, e ali você também tem, eu gosto de um antropólogo chamado Muniz Sodré, que ele fala que o terreiro, ele é também o lugar da espiritualidade, mas é lugar de política, de assistência, de cuidado. De amor. De amor, né? Dessa conscientização. Eu fui criado muito dentro desses espaços. Antes mesmo de estar dentro da igreja evangélica, a igreja evangélica eu ia, sempre que eu estava na casa da minha avó, mas no meu cotidiano era muito dentro dos terreiros, ali vivendo aquela vivência maravilhosa de cuidado. Eu tinha muito medo de juizado menores, porque lá na década de 70 tinha uma coisa assim, o juizado menor está vindo ali. Dez horas da noite, ele está dentro de casa. E toda vez que alguém me via correndo muito pelo morro, brincando ali, falando, Clebinho, cuidado com o juizado menor. Eu corria para o terreiro, porque eu sabia que ali ninguém ia me pegar. Então, eu tenho essa vivência e essa experiência que eu guardo com muito afeto no meu coração. Um tempo atrás, mais ou menos seis anos atrás, eu fui convidado como pastor a ajudar numa entrega de uma doação que foi feita por um terreiro em Caxias, que foi vítima de intolerância religiosa, foi incendiado. E aquilo deu uma polêmica muito grande. Eu fiquei sabendo de um maluco que entrou lá e queimou todo o terreiro. E juntaram 28 pastores, líderes de várias expressões religiosas, e me convidaram para fazer essa entrega nesse terreiro. Eu fui, ajudei, foi filmado ali, eu cantando a música do Milton Nascimento, Maria Marília, que deu um problema gigante por pessoas intolerantes que não aceitaram o fato de que um pastor estava indo num terreiro. Bem, eu tenho a minha experiência legítima dentro do cristianismo, mas eu respeito outras experiências. Sim, sim. E eu fui lá no terreiro, doutor Darcy, porque quando eu estava com fome na favela e a comida chegava, a gente não perguntava se era da igreja evangélica ou do terreiro do candomblé. Sem dúvida. Eu fui porque quando eu precisei, eles vieram. Sem dúvida. Então, essa atitude minha gerou muita polêmica, mas isso não me distanciou, não me cancela da minha visão e da minha consciência que eu preciso ter enquanto ser humano que está disposto a viver a sua experiência religiosa dentro do Estado laico e respeitar a experiência do próximo. Olha, pastor Kleber, eu ficaria com você aqui 30 mil horas conversando, mas você é tão sucinto e tão rico, tão consistente no seu conteúdo, que eu acho que os nossos Darcy Mouris ficaram felizes em ouvi-lo nessa pegada forte, jovem, de uma comunicação fácil onde todos nós entendemos e eu só tenho a lhe agradecer e dizer que Deus continue lhe iluminando para seguir nessa vocação de amor. Muito obrigado, muito obrigado. Que alegria estar aqui. E se quiser também dar a bênção para mim, eu agradeço muito. Que a bênção de Deus seja sobre você. Amém, amém. Amém. Pastor Kleber Lucas. Obrigado, obrigado. Pastor Kleber Lucas, a música está na sua vida, a música gospel. Tem aquela musiquinha também assim, vamos dizer assim, heavy metal, aquela musiquinha mais pesada que você curte? Ah, tem, tem músicas que eu gosto assim, que eu já, que eu ouço há muito tempo. É, eu gosto de música do Sepultura, gosto, gosto, gosto mais dos antigos, gosto do Kiss. Do Kiss? É, eu gosto muito do Kiss. Tinha Nazaré, tinha Kiss, né? É, exatamente, eu gosto também. Credence também. Exatamente, Credence, eu gosto dessa turma toda aí. E o pastor canta no chuveiro também? Canto, canto, canto no chuveiro, eu gosto de cantar muito na hora que está sendo preparado as refeições. Sim, 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 o chuveiro está ligado, né? É. Para não se engasgar com água. Com cuidado. É ótimo. É mesmo. Eu estava outro dia observando como as coisas são bem feitas, né? Deus fez o nariz da gente com os buraquinhos para baixo, né? Porque quando a gente for cantar no banheiro não morre afogado, né? É impressionante essas minhas deduções que eu faço. É, são profundas. É, são muito profundas. E outra pergunta, qual o melhor jeito de praticar amar o próximo como a ti mesmo? Eu acho que é um cuidado mesmo, o amor, mais do que uma experiência de sentidos, o amor acontece na história. O amor, ele se efetiva no cuidado, se efetiva no respeito, nesse lugar de escuta, não apenas no lugar, a gente vive num mundo, está todo mundo falando o tempo todo, mas e o lugar da escuta do próximo, de um olhar lançado, diferenciado? Então o amor se manifesta ali, quando eu estou andando pelas ruas de Ipanema e estou vendo as pessoas ali, às vezes, no chão, na rua, e não sou indiferente àquilo, mas eu me dirijo a elas. E você não as vê como invisíveis. Exatamente, exatamente. Especialmente porque eu vivi boa parte da minha vida nessa invisibilidade. Trabalhando como jardineiro, trabalhando como lavador de carro lá em Niterói, trabalhando como entregador de pizza, era só um número ou alguém passando de bicicleta. Mas, por ter vivido isso, especialmente, o meu olhar para o outro precisa ser na história, precisa se dar na relação... Uma das marcas da mensagem de Jesus é que ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mais do que uma conversão da subjetividade, essa capacidade de olhar para o filho num lugar de escuta, de respeito, de amor, de cuidado. É por aí que o amor acontece. O amor acontece. O amor acontece. Eu queria que você desse um recado para aquela galerinha que está, assim, mais fragilizada, sem acreditar na vida, né? Está um pouquinho triste. É, eu já vivi várias fases, assim. Muitas músicas minhas, eu trabalho muito essa coisa de estar ali mesmo quando tudo não vai bem, né? Às vezes a gente está vivendo esse momento que está cercado de pessoas e está com o coração vazio. E você transformar isso em solitude num lugar que você vai crescer, vai produzir, vai ressignificar sua vida. Isso passa, né? Isso passa, isso passa. Dói, mas passa. Isso passa com oração, isso passa com ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, isso passa com a ciência, com remédio, isso passa com cuidado, com serviço, com altruísmo, com um olhar dispensado a pessoas que estão sofrendo tanto ou mais que você. Então, eu falo um pouco da minha experiência, que sempre que eu me vejo nesse lugar, eu percebo que a minha generosidade precisa crescer, que eu preciso olhar mais para as pessoas que estão próximas a mim e isso, de certa forma, vai despertando em mim uma luzinha para olhar a vida com melhor, com mais objetividade. O bom humor e a relação com Deus são muito próximos, não é? Sim, sim, eu acredito... Se bem estar, essa relação de estar sempre em bom astral. É, eu acredito muito nesse... Inclusive, vendo o seu programa, vendo, te acompanhando, doutora Darcy, eu percebo o quanto que Deus está presente através do seu trabalho na vida de tanta gente, quanto que... E eu sou agarrado com Ele. É, dá para perceber mesmo. Eu sou agarrado com Deus desde pequeno, não largo a mão dEle. Isso, é isso. Então, o humor precisa fazer parte... A vida sem humor é muito sem graça. E uma vida relacionada com o sagrado, sem essa capacidade de perceber. O humor deve ser uma vida estranha também, porque o sagrado dança e ri, eu acredito. O sagrado dança e ri. Se tivesse de fazermos um emoji da sua caminhada, que emoji seria esse? Olha, eu vi uma foto um tempo atrás, dessas que aparecem por aí na rede, que era um galo. Ele estava com aquela coisa assim, andando assim, com aquela coisa grande, né? Mas estava todo... É, aquele papo, mas todo depenado, todo arrebentado, mas ele continua sem perder a pose e a postura. Então, esse emoji, para mim, seria o melhor. Porque, às vezes, você leva muito da vida, mas não perca a sua postura, porque o melhor ainda está por vir. Salve de palmas para o nosso pastor Cleber Lucas. Obrigado. Obrigado.